Fala pessoal, hoje eu vou ensinar a música Melhor Amigo do Felipe Araújo, tá ok? A pedido aí de um inscrito muito bacana aí no canal, uma pessoa que eu acho, eu fico muito feliz quando eu vejo ele aí no canal Que é uma pessoa aí que tá sempre participando aí das videoaulas, tá sempre presente É o seguinte, essa música aqui eu simplifiquei ela a maneira de tocar, tá bom? A maneira de tocar ela, a gente vai começar com Ré maior, tá vendo? Esses dois dedos fazem uma pontezinha aqui, põe esse dedo aqui na frente dessa ponte Depois vem pra Si menor, que você vai fazer a pestana na segunda casa E vai pôr esse dedinho aqui na corda Si, que é a segunda de baixo pra cima E esse dedinho aqui, uma corda acima, tá vendo? Deixa a Sol solta, tá vendo? Ó, essas duas presas e essa do meio solta, ó Tenta tirar esse som aí E aí depois você vai pegar essa pestana, vai levar uma casa pra frente E vai pegar esses dois dedos aqui, ó, juntinho E vai pôr esses dois aqui em cima aqui, ó, nessas duas Corda grossa aqui, só deixar a Misona Sem fazer aqui esses dois dedos aqui Aí aqui é Sol menor, tá vendo? A gente vai começar com Ré maior Si menor com sétima, porque não tem um dedinho E Sol menor Vamos lá Tô feliz porque você já voltou a sorrir Foi pra Si menor com sétima E tirou da sua boca a frase que Não vive sem mim, Sol menor Não vive sem mim Vive sim Volta pra Ré maior Vive sim Até seu chefe insuportável aumentou seu salário Você repete de novo, Ré maior Até seu chefe insuportável aumentou seu salário No salário, foi pra Si menor com sétima Tá indo pro cinema quase todo sábado No sábado, Sol menor Só tá faltando largar o cigarro No cigarro, você volta pra Ré maior Na hora que fala Você é mais forte do que eu pensava Foi pra Si menor com sétima Você é mais forte Do que eu pensava Lá com nona Põe esses dois dedinhos Um tinho aqui nas cordas do meio Tá vendo? Do que eu pensava Parabéns, tá dando conta de cuidar da nossa casa Sol maior Parabéns, tá dando conta de cuidar da nossa casa Você não mudou nada Foi pra mim menor Que é os mesmos dois dedinhos aqui Só que ao invés de ser nas cordas do meio aqui Uma corda pra cima aqui, tá vendo? Só deixa a misona solta Pega essas duas aqui, tá vendo? Você não mudou nada Na corda de mal humor Na corda de mal humor Foi pra sol maior E leva um mês Na hora que você falar Leva um mês pra entender uma piada Você foi pra sol menor aqui Aí você bate cinco vezes pra baixo Um, dois, três, quatro, cinco E aí começou o refrão Na hora que você cantar Se você precisar Foi pra ré maior Se você precisa Nem precisa chamar Nesse chamar Você foi pra mim menor Com sétima Esse dedinho aqui, ó Do ré, tá vendo? Que tá aqui no ré Você continua com ele aqui Aí você só sobe esses dois dedinhos juntos aqui Pra as duas cordas de cima Tá vendo? Eu tô mais perto Do que imagina Foi pra sol maior Você não sabe Mas tô pronto Pra te ajudar No ajudar Você foi pra ré maior Cuidar Pra cuidar De você Fiz uma amizade Aqui por sua No causa Você foi pra Mi menor Com sétima De novo Causa Virei Melhor Amigo No amigo Você foi pra sol maior Do seu anjo Do seu anjo Você vai fazer aqui O sol O sol menor O sol menor Com sesta Tá vendo? Aqui, ó Você tá aqui no sol maior Você vai subir esses dois dedinhos aqui, ó Uma corda Tá vendo? Deixa a amizinha solta Tá vendo? Só que aqui, ó A amizinha você não deixa ela com som, não Você deita aqui um pouquinho a mão aqui, ó Pra o dedinho encostar na amizinha E ela ficar sem som Tá vendo? Se eu encosto ela fica sem som Se eu solto, ó Se eu encosto Sem som Beleza? Porque o objetivo da gente é tirar o som das outras cordas de cima E esse dedo aqui O dedo indicador Ele tava aqui na corda lá Que é a segunda Que é a segunda de cima pra baixo, né? A grossinha A bem grossinha aqui Aí você vai baixar ela aqui Esse dedo aqui Pra corda ré Que é a terceira de cima pra baixo, ó Um Dois Três Tá vendo? Aqui, ó Na segunda casa Tá vendo? Dessa forma aqui Aí vai ficar assim, ó E esse dedo aqui Você continua com ele aqui Na terceira casa Aqui na amizona, ó Da guarda Tá vendo? Da guarda Aí você foi pra ré maior de novo Tá vendo? Amigo Do seu anjo Da guarda Fiz uma amizade aqui Por sua causa Mi com sétima Virei melhor amigo Sol maior Do seu anjo Sol menor com sétima Da guarda Ré maior Tá vendo? É... Vamos lá Vamos começar aqui É... Vamos tocar a música toda Aí agora Pra gente tocar essa música aqui A gente vai usar um ritmo constante Tá bom? Mas A gente vai usar esse ritmo A música inteira, ó Vai ser duas pra baixo Agora duas pra cima Com o dedão Uma pra baixo Aí vai baixo Cima Baixo Cima Aí fica assim Duas pra baixo Aí você vai fazer duas pra cima Com o dedão Já seguindo uma pra baixo Aí você vai baixo Cima Baixo Cima Tá vendo? Fica assim, ó Mais rápido Se você não tiver conseguindo Abafa o som do seu violão E faz junto comigo Mais rápido Mais rápido Mais rápido Sobe mesmo esse ritmo todo Não, é bem devagarinho Tô sabendo que você já voltou a sorrir E tirou da sua boca a frase que não vive sem mim E vi sim Até seu chefe insuportável Aumentou seu salário Tá indo pro cinema Quase todo sábado Só tá faltando largar um cigarro Você é mais forte do que eu pensava Para Está dando conta de manter a nossa casa Aí aqui, ó Você não mudou nada Acorda de mau humor Me leva um mês pra entender uma piada Se você precisar Eu tô pronto pra te ajudar Eu tô mais perto do que imagina Você não sabe Mas tô pronto pra te ajudar Pra cuidar de você Fiz uma amizade aqui por sua causa Virei melhor amigo Do seu anjo Da guarda Tá beleza? Se você não tiver conseguido tocar esse ritmo comigo Toca só batendo duas vezes pra baixo em cada acorde Só isso Sem fazer esse ritmo que eu tô fazendo Tô sabendo que você já voltou a sorrir E tirou da sua boca a frase que Não vive sem mim Vive sim Até seu chefe insuportável Aumentou seu salário Tá indo pro cinema Quase todo sábado Só tá faltando Só tá faltando largar o cigarro Você é mais forte do que eu pensava Você é mais forte do que eu pensava Parabéns, tá dando conta de manter a nossa casa Você não mudou nada Cada corda de mal humor Me leva um mês pra entender uma piada Se você precisa Eu tô pronto pra te ajudar Eu tô mais perto do que eu imagino Você não sabe Mas tô pronto pra te ajudar Pra cuidar de você Fiz uma amizade aqui por sua causa Virei melhor amigo Do seu anjo Da guarda Tá beleza? Muito obrigado aí pela audiência Espero que vocês tenham gostado aí Tenham aprendido Tá bom? Muito obrigado pela audiência Um abraço pra vocês aí